Tá gostoso? Tá comendo aí, Maia? Tá gostoso? Mas você vai comer os dois? Você é brabo, hein? Dá um pra ele. Ó. Dá um pra ele. Resolvi pro seu lado, hein, Diogo? Essa mulher tá braba. Tá braba, né, Maia? Tá brabona. Tá brabona. Deixa eu tirar esse osso. Dá pra mim. Top, top, top. Pode comer. Brincadeira. Tá braba, tá? Tá braba. Tá braba.